Aqui agora tá uma chuvinha mansinha, mas muito bom mesmo. Aí me bateu uma vontade de comer bolinho de chuva, aí eu garrei e falei com a mulher assim, Ô mulher, pro caso de que é que nós não faz um bolinho de chuva? Aí ela foi garro e falou assim, uai, mas que boa ideia essa sua? E nós que vai fazer mesmo? E pegou lá, menininho, quando é pouco mesmo, com poucas horas, o bolinho de chuva tava, era pronto, fritinhozinho aí. Eu garrei, pus aí, agora tô comendo aqui com uma carne crinha boa de café com leite, já fez uma queimadinha, esparrabou nela uma canilinha, aí toda a ginela aqui, olha, não sabe, a laranjeira. Cantando Sassi Feito, tá Sassi Feito em Gualeu, lá pro riba da tábua das réguas do Chiqueiro. É, ali ia tá olhando a chuva cair também, e agora parou de cantar, mas até a gurinha mesmo tava cantando. Ah, bom demais da conta, só cês vendo. Ô trem manso, uai, menino.